Ela não, ela vai falando, é a coisa mais difícil eles lêem. Então, vocês viram, o pai falou que vai colocar os lábios de conta aqui, daí você e o Lucas vendi, abriu o senhor para ele, tá bom? Para poder ajudar comigo a vender a frente, então eu ia te dar a maluquia. Então, vocês viram, o senhor? 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 Então, vocês viram. E aí que é bastante fiozinho, ele é bem fininho. É menos de um ampere, beleza? Desse aqui não, esse aqui vem menos, tá vendo? É o mesmo cabo, beleza? Só que esse aqui é bem fininho, beleza? Então, a sentinês, fio, terra do próprio micro-onda, aquele que é prateado, que vem vários cabinhos, bem fininho. Valeu, dá o seu like, se gostou, se inscreva no canal, se gostou mais ainda, tamo junto.